O choro sofrido de quem deveria estar descansando depois de tantos anos de luta. Agora, da única coisa que ela tinha, a casinha simples só resta os escombros. A dona Luzia guarda, inclusive, vira pra cá, dona Luzia, um molho de chaves no pescoço, porque o filho dela, o Flávio, já chegou até a roubar comida da dispensa da casa dela pra vender e trocar por drogas. Ela já tentou de tudo com ele. Internação, chamou a polícia, mas nada resolveu. Aqui a gente consegue observar uma antessala com os sofás, cadeiras. Nada sobrou. Tudo consumido pelas chamas. Inclusive, o marido dela, de mais de 80 anos de idade, estava num quarto atrás daquela porta. Quando as pessoas, os vizinhos, tentaram coibir as chamas, vou passar pra cá, viram que ele estava preso. E ele, tem dificuldade de locomoção, anda muito devagar, inclusive com o auxílio de um andador, estava trancado lá dentro, sem ter como sair. Muita fumaça, essa fumaça escura de borracha e espuma queimada. Então, os vizinhos, as pessoas que estavam aqui tentando apagar o fogo, a solução que eles encontraram, aqui agora esse carrinho e esse pedaço de madeira está tapando, eles quebraram a parede pra que a fumaça saísse. E aí, só depois que essa fumaça saiu e o calor foi um pouco amenizado, é que eles conseguiram arrombar a porta e retirar o senhor Marino ali de dentro. Nós estávamos fechados dentro do quarto, né? Quando eu abri a porta do quarto, lá do corredor, eu vi aquele fogaréu, falei assim, gente, eu falava, pô, fogo, isso é uma casa. Flávio Sebastião Pinto, o filho dela que colocou fogo na casa, não aparece desde que fez isso. Ela conta que ele é viciado em drogas e costuma ser muito violento. Até já bateu nela. Dona Luzia hoje só quer duas coisas. O teto de volta pra morar e que o filho não volte mais. Eu não quero ele aqui mais, não. Não quero nem que ele passe na rua. Ah, não! Ah, não! Obrigado.